A única coisa boa dessa ilha é que a gente faz dieta forçada, né? É fruta de manhã, tarde e à noite. Eu também tô precisando perder uns quilinhos, priminha. Mas eu confesso que eu trocaria tudo isso aí por uma bela massa e um bom vinho. E você, Zulu? Eu? Desculpa, Danilo, eu tava distraído. Mas sorriso me mata. Tava perguntando pra você se você não preferia trocar tudo isso por uma massa, um bom vinho. Com certeza, né? Mas eu prefiro nem pensar pra não dar vontade. Como é que você consegue ficar só a base de frutas em ter esse corpão, hein? É porque eu tô acostumado, tá? Eu fui treinado pra isso. Danilo, meu filho, vem cá. Me faz um favor. Me ajuda aqui. Vamos filmar. Vem, vem. Vamos fazer alguma coisa. Vem, vem, vem filmar. Vai, eu tô ocupado agora, tá? Tô jantando, tô no meu relax. Tinho, meu filho. Vai, por favor. Bom, Zulu, Hiromi e o Aquiles e a Janete. Infelizmente, nós nos perdemos. No meio da mata. Mas eu espero que eles estejam bem. Pois é. O Aquiles, ele tem o poder de se regenerar. É mais fácil de escapar, né? Mas a Janete, coitada. Eu tô preocupada com ela. Mas que droga. Gente, onde é que será que tá o meu filho Tony? Como é que pode isso, hein? Como é que pode uma pessoa ficar presa nessa maldita ira durante tanto tempo? Me explica isso. Pai, que barulho é esse? Ai, meu pai. Será que é agora? É. Alguma coisa aqui nos tá chegando bem. Melhor vocês se esconderem. Vão por aí. Vai pra lá. Vai pra lá que a gente vai ver o quê? Vai, 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 vai. Vai. Vão por aí. Tony, eu vou ser meu filho. Tony, é você meu filho? Finalmente, Tony, meu filho. Ai que lindo, meu irmãozinho lindo no coração de tudo, adoro. A gente estava falando de você agora mesmo. Meu filho, ninguém se aproxima. Agora vocês são os meus prisioneiros. Meu filho, Tony, isso só pode ser uma brincadeira. Minhas ordens são claras. Estão todos presos. Tony, sou eu. Eu sou seu pai. Não, você não é meu pai. É o seu pai sim. E eu sou seu irmão, Tony. Ele só pode ter sido operado pela doutora. A Júlia? Não, não. Quem manda agora é o atal de Júlia. Júlia? Depois eu te explico. Tony, nós somos sua família. Vocês não são minha família. Você não é meu irmão. Eu sou um reptiliano. E eu não tenho familiares na Terra. Eu sei quem fez isso. Eu sei. Foi a Júlia. Foi ela. É. Foi ela que fez isso com você, meu filho. Alguma coisa aqui não está cheirando bem. Vai ver. Ele é um clone do seu filho. Não se aproximem. Soltem suas armas agora. Senão vocês vão conhecer minha agilidade. Se tem a agilidade mesmo do meu irmão Tony, eu conheço. Eu já falei que eu não sou o seu irmão. E se alguém aqui não me obedecer, vocês vão conhecer o reptiliano mais ágil desse planeta. É melhor fazermos o que ele está pedindo. Meu filho, olha pra mim. Eu sei que você está aí dentro. Eu tenho certeza. Eu sou o seu pai. Olha pra mim. Eu sou o seu pai, Tony. Fica calmo. Abaixa essa arma. E olha, de alguma forma nós vamos tirar essa hipnose ou esse... esse chip que botaram na sua cabeça que fizeram você ficar assim. Você não é reptiliano, meu filho. Eu disse pra vocês não se aproximarem. Agora eu vou ter que eliminar vocês. Não! 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 Adorei os poderes desse meu novo corpo. Ótimas possibilidades de movimentação de luta. Agora eu vou acabar com vocês, terráqueos. Eu vou me divertir. Depois vou levá-los presos comigo. Começando... por você. Ai, socorro! Um mutante extraterrestre se apoderou do corpo do meu irmão e agora quer me atacar. Socorro, Zulu, socorro! Parado! Parado aí! Parado! Ai, meu herói! Ai, meu herói! Ai, meu herói! Ai, meu herói! Não vou chutar, Zulu, não! Vamos parar com isso? Vamos parar com isso, vocês dois? Vão acabar se machucando de verdade? Boa, Danilo! Como é que você fez isso? Eu sou o primeiro super. Super Danilinho Maia. O novo herói da história da humanidade. Você é o super. super gay da história da humanidade. Eu vou acabar com você. Seu super pai tola. Não vai, não! Vocês humanos são muito traiçoeiros. Essa guerra vai ser mais difícil do que eu imaginava. meu filho. Tony! Ajuda aí! Danilo, ajuda aí! Matheus, o que você fez? Eu tenho... Eu tenho que ajudar o meu filho a voltar com a personalidade real dele. E eu aqui preso nessa ilha. Me ajuda! Me ajuda! Tony! 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 Tchau! 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 Obrigado.